Iniciativas na área da educação que ultrapassam o currículo básico e as barreiras da escola merecem sempre reconhecimento. Formar alunos críticos, cidadãos, deveria ser uma meta de toda a escola, né? E é por isso que foi criado o prêmio Educador Nota 10. São 10 vencedores a cada ano e nós vamos conversar com um deles agora, que é a professora de história Roseli Honório, que a partir de uma situação que ela percebeu no bairro do Canindé, em São Paulo, fez disso um trabalho em sala de aula, né, Roseli? E acabou abrindo os olhos para toda a comunidade escolar do que era inicialmente um problema que vocês estavam vivendo aí no bairro, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente. Sim. No ano passado, eu comecei a trabalhar na escola, no ano de 2016, e eu observava que muitas vezes, quando conteúdos relacionados à migração e ao trabalho estavam sendo tratados na sala de aula, surgiam alguns discursos, umas falas irrefletidas dos estudantes que se consideram brasileiros, aos estudantes estrangeiros, principalmente os de origem boliviana. Falas preconceituosas, Roseli, era isso que você estava percebendo? Sim, é do tipo, ah, falta trabalho aqui no Brasil para nós e vocês vêm de outro país, vêm da Bolívia e aí diminui mais ainda a chance de nós conseguirmos trabalho. ou, ah, as condições de trabalho de vocês são ruins, mas vocês vieram para cá e tiraram a nossa oportunidade, qual o problema? E justamente nesse ano, enquanto eu estava tentando refletir com eles, né, e tentar fazer algum trabalho na sala de aula para dar conta desse problema, problema, eu não vinha obtendo sucesso. E aí, justamente, né, quando eu estava vivendo essa situação, o professor da sala de informática da escola, o professor César, ele iniciou um curso na ONG Repórter Brasil, que tem um programa, que é um programa de combate ao trabalho escravo. E aí, ele divulgou esse programa da ONG em uma reunião pedagógica na escola, as reuniões são semanais, ele divulgou a proposta do programa aos professores. E eu me interessei muito, porque eu já estava sensibilizada, né, e estava tentando buscar alternativas para dar conta dessa questão. Muito bacana, você foi lá e uniu esses dois questionamentos, né, quer dizer, na verdade, uma informação que o professor de informática trouxe e você viu uma aplicabilidade para ela numa situação que você já tinha entendido que não era boa, você só não sabia ainda como resolver, né? Exatamente. Muito bacana. E quando você percebeu que esse projeto poderia ser inscrito no prêmio da Fundação Victor Tivita, o Educador Nota 10? Então, aí nós desenvolvemos, né, esse projeto foi desenvolvido no segundo semestre de 2016, foi muito, assim, interessante, foi muito bom, porque ele acabou, o resultado foi maravilhoso, porque a qualidade das relações interpessoais na sala, elas melhoraram, a qualidade da convivência, ela melhorou e na própria escola, né, o coordenador, o pedagógico, o diretor, o professor César, que foi a pessoa com quem eu dialoguei e nós estivemos juntos, né, organizando as atividades, eles acharam que seria muito interessante escrever o projeto no prêmio e assim a gente, a gente escreveu, né, acabamos escrevendo. Eu queria, Esmil, usar um pouquinho mais ainda essa sua iniciativa de levar para dentro da sala de aula, né? Como é que você fez para compor isso dentro da sua disciplina, história, ou se você também usou uma certa interdisciplinariedade, né, para usar uma palavra, mas é que na verdade é o entrelaçamento de outras matérias, né, de outras disciplinas. Como é que foi, assim, eu queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Então, as atividades que foram organizadas, elas foram organizadas sempre assim, buscando num primeiro momento sensibilizar os alunos para essa questão da migração e da vulnerabilidade do migrante ao trabalho escravo. Num segundo momento, foram desenvolvidas atividades que propuseram uma reflexão a respeito, né, da migração e aí dando conta de conceitos de preconceito, discriminação, racismo, que estão presentes nessa relação do migrante, na vulnerabilidade do migrante ao trabalho escravo. E num terceiro momento, um momento em que os alunos, né, os estudantes, eles propuseram uma ação local para tentar sensibilizar trabalhadores e empregadores da região do Canindé e do Pari, que são os dois bairros que compõem o distrito do Pari, com relação a essa necessidade de se combater o trabalho escravo. Porque é um dos maiores polos, né, da indústria têxtil aí, que acaba atraindo também essas pessoas e que trabalham muitas vezes em condições análogas à escravidão mesmo, né, trocando favores. Então, é uma questão importantíssima. Agora, Roseli, eu acho que você deu o polo do gato para a gente, né, na verdade, o que você trabalhou também com esses estudantes é a questão da empatia, né, é se colocar no lugar do outro, né. Exatamente, é, nós, assim, a ideia é que os estudantes percebessem que a temática, a migração, ela está presente na vida de qualquer pessoa, né, o estrangeiro, ele é visto como um imigrante, mas todos nós somos migrantes, porque ou não, ou somos, ou nascemos num outro lugar que não é, né, São Paulo, ou na nossa família sempre tem alguém, ou os pais, ou os avós que são migrantes. Então, se todos somos migrantes, como que nós podemos tratar o outro com preconceito, com discriminação, né, e, né, colocando nessa condição, nos colocando, né, como superiores a eles, né. E a escola, ela tem muitos imigrantes, a escola em que eu trabalho, ela tem cerca de 20% de estudantes que são ou imigrantes ou descendentes. E uma grande, assim, um grande número de estudantes que são ou de origem boliviana ou filhos de bolivianos. Muitos deles, né, tem familiares que trabalham em confecções ali na região do Camindé, né, enfrentam condições análogas à de trabalho escravo. Eu queria que você contasse um pouquinho, Roseli, sobre o perfil da escola que você trabalha, né, é uma escola pública, quantos alunos tem, em que contexto social também ela se dá? Então, a escola em que eu trabalho, ela se chama, é uma escola municipal de ensino fundamental, o nome da escola é Infante Dom Henrique, em breve a nossa escola, ela irá mudar de nome, ela passará a se chamar escritora Carolina Maria de Jesus. Que ótimo, do quarto de despejo, né. Sim, ela viveu em uma área de ocupação que é a extinta favela, a favela do Camindé, que foi extinta em 1961. Então, ela morou numa área que é muito próxima à nossa escola. Nada mais justo, justa homenagem. Sim, e a escola... E alguém que era iletrada, né, Roseli, também dá nome a uma escola, isso é fantástico, né. E a nossa escola, assim, como eu falei, ela tem um número muito grande de imigrantes, né, de descendentes de imigrantes, porque o Camindé, ele é um bairro, né, que junto com o Paris, que constitui o distrito do Paris, é uma área que, historicamente, ela tem, assim, na formação, né, na ocupação da região, ela tem a presença, contou com a presença de imigrantes de várias nacionalidades. Sim, que aí, então, por isso, né, explica também e justifica o que você falou, né, que são 20% aí dos alunos, mais ou menos, são filhos de bolivianos, né. Então, quer dizer, você eliminou o bullying, né, eliminou esse problema social também, e eu achei fantástico vocês conseguirem fazer com que as relações interpessoais melhorassem, né, quer dizer, é isso que a gente estava falando, se colocar no lugar do outro, né. Roseli, parabéns, mais uma vez, viu, muito bacana vocês terem ficado vencedores, né, não é nem finalistas, porque ficam entre os 50 finalistas, depois saem os 10 vencedores. De verdade, parabéns e que você continue tendo ótimas ideias, viu. Muito obrigada e muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente só tem que reconhecer esses talentos aí. Bom, e se você, né, quiser rever ou então passar para alguém o link desse programa, tá lá. futuraplay.org, é só você acessar quando quiser. Até a próxima. E aí 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 E aí